Música Mais amigos, eu estou aqui ao lado do professor Érico Eu queria que você me falasse um pouco quais são os tipos de dança que o pessoal que compõe o IPME gosta Bom dia, bom dia você de casa Elas preferem começar com a machinha para dar aquele aquecimento Depois o Axe é music, olha aí Depois o Axe é music e a gente consegue dar um pouco de cada tipo de dança O que você acha dessa iniciativa da presidente do IPME desenvolver essas ações? Perfeito, essa iniciativa necessita Hoje é o primeiro dia e olha o sucesso Música Professora Angela Professora, eu queria que você me falasse um pouco quais são as atividades que você desenvolve dentro do IPME Pronto, no IPME a gente tem a ginástica e tem a hidroginástica Hidroginástica, que acontece nas terças e quintas Pela manhã a hidroginástica, porque a piscina já é mais fria E a tarde a gente faz a ginástica Nesse tempo que você desenvolve essas atividades Qual foi a mudança de hábito e a qualidade de vida que você percebeu pelo pessoal que faz parte do IPME? Pronto, a maioria são aposentadas, né, ou pensionistas E assim, elas adoram Enquanto ela melhora na qualidade de vida, todas se sentem bem melhor Até mesmo com a hidroginástica, que foi uma novidade que começou em setembro, outubro E está super lotada lá na hidroginástica Você sendo uma das colaboradoras para esse sucesso desse projeto Qual o seu sentimento, o que você diria para os seus alunos? Ah, eu estou muito feliz e eu estou mais feliz ainda que todas compareceram Apesar do horário, né, porque estava todo mundo dizendo que ninguém vinha Por causa que era muito cedo, essas coisas, mas estão todas aí E ainda trouxeram as amigas, está todo mundo feliz E para a presidente do IPME, o que você tem a dizer por essa iniciativa? Ah, na verdade, essa iniciativa dela foi ótima A gente tentou, conversou, fez todo o projeto juntas E vai sair mais coisa boa Para você, como professora, qual o impacto desse trabalho? Qual a terceira idade? Eu adoro a terceira idade Terceira idade e criança, para mim, são os melhores Então, eu estou muito feliz com essa parceria com o IPME Saúde do que dói demais Vem, meu amor Bandeira, Brasil, peço paz Tanto riso, ó, quanta alegria Morte de um palhaço no salão Morte de um palhaço no salão Morte de um palhaço no salão